Canta mais um lá. Obrigado. Não posso te dar esperanças te fazendo sofrer Mas agora que tomei coragem Desfazendo a tremenda bobagem Com cuidado procuro sanar esta grande ilusão É porque os nossos sentimentos Não se encontram em nenhum momento Nem no gosto, na pele, não É nem no coração Não posso te dar esperanças te fazendo sofrer Mas agora que tomei coragem Desfazendo a tremenda bobagem Com cuidado procuro sanar esta grande ilusão É porque os nossos sentimentos Não se encontram em nenhum momento Nem no gosto, na pele, na alma, nem no coração Nem no gosto, na pele, na alma, nem no coração Nem no gosto, na pele, 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 Amém.